oi gente eu tô aqui pra mostrar um exemplo esse negócio não fui eu que inventei, eu inventei só essa tática nova aqui, não lembro o nome da pessoa que inventou o respiro dos peixes mas eu fiz uma forma um pouco diferente eu fiz uma adaptaçãozinha e o tanque é pequenininho mas ao mesmo tempo que ele boceja, ele solta as bolinhas, vamos dizer assim, ele solta as grandes embaixo então eu fiz diferente que o pessoal geralmente faz reto, ele apenas assim, o pessoal costuma fazer assim, eu não inventei o aparelho, eu peguei na net, copiei, fiz igual, o tanque é pequenininho, eu tô decorando com as minhas pedras aqui, tem umas tilápias grandes aqui, tá vendo, deu uma boa eliminada no girino né, agora só tilápia de 3, 4 quilos e eu fiz diferente, veja só, eu vou colocar lá embaixo, ó, aí ele vai ter a explosão, além de sair as bolinhas, ele pega uma flexão né, e solta umas bolhas grandes, tá vendo, é isso aí gente, beleza, espero que vocês curtam o vídeo aí né, um vídeo simples mas é de coração aí pra vocês adquirirem um pouco mais de técnica aí no seu tanque tilápia aí, sei lá do que, beleza gente, dá um like aí, vamos, vamos, se eu ficar rico, eu vou ajudar todo mundo aí, vou levar, vou levar bastante peixe pra vocês aí, beleza?